Música Assisti o vídeo que vocês pediram do Perdeu o Piá Agora vamos assistir mais dois aqui do Perdeu o Piá, mano Que é também vídeos que foi indicado pela galera aí Que é o tutorial de como perder o seu oitão E um aqui, carro de 500 mil é apreendido pela polícia Como o vídeo do tutorial de como perder o seu oitão tem só dois minutinhos O outro aqui tem seis, aí vamos ver os dois e tal Se fica legal eu levo pro canal também pra galera, tá? E o do Boi na Preta eu já assisti, mano Vocês estão pedindo aí, mas eu já assisti um monte do Boi na Preta já da última vez Vai sair em breve aí também o react dele no canal Realmente quando esse vídeo sair no canal, se sair, já vai ter saído do Boi na Preta Então assim, uma coisa de cada vez, chate Deixa eu deixar meu like nesse vídeo aqui Deixa eu deixar o like no outro já também Então já deixa o seu like aí também pra fortalecer, é nóis Tutorial de como perder o seu oitão Cara, esse título tá um tanto quanto curioso, né, mano? Tô planejando a cintura aí, não tem nada Tô armado, que isso? É sério que rolou desse jeito, mano? Ganhei um spoiler já, assim, de cara? Você vai fazer o que você fez? Não, mano, pior que eu nunca vi esse Então, não, eu passava a noite aqui direto, mas depois que eu peguei aquele confronto Que os caras deram uma rajada de tudo quanto é lado Aí eu fiquei meio cabreiro Daí teve a situação do Nório É enel, aqui não é bizuro aluno É eu pegar a pistola na mão É um tiro através de todos esses barracos É perigoso mesmo, mano Você tentar disparar num local como esse aí Esses barraquinhos de madeira, mano Eles vão pegar a pistola aqui na mão A técnica da tiro de lado aqui Já acostumei, mano, trabalhar na força tática Tipo, ativar com a arma na mão Já é meio que costume já Se bem que eu já tinha pedido um pouco de arma Então é muito fácil Esse lugarzinho deve ser mais Fazer uma incursãozinha a pé Esse aí que é o Piá? Boa, Pião O cara tá andando todo troncho, mano Olha como é que o cara tá andando meio troncho É tipo que a arma às vezes incomoda na cintura Não tem nada na cintura aí? Não Puxa aí pra lancer Puxa aí só pra lancer na cintura aí Não tem nada? Tô armado aqui Tá armado? Tô Então não se mexe, cara Beleza? Não se mexe Que viagem da porra, mano Tá com nada na cintura aí? Não tô não Levanta então pra dar ver Ah, tô armado, senhor E se levanta uma discussão interessante Que outro dia a gente tava vendo um vídeo, mano De polícia Aí tem alguém que tava comentando E tem uns policiais que realmente falam isso Que essa parada de Levanta a camisa aí pra eu ver, tá ligado? Isso é um bagulho muito errado Porque, tipo Levanta a camisa aí pra eu ver E o cara tá armado, mano Entendeu? Tipo Se você quer abordar, o cara aborda Não faz isso Não tô dizendo que eu nunca fiz Às vezes eu faço também, óbvio Às vezes você tá no meio de uma abordagem Se alguém passa Levanta a camisa aí De boa, vai lá, tá ligado? Mas esse é o problema de fazer isso, tá ligado? Você se deparar com uma situação essa Bicho, você vê que o polícia foi pego de calça riada Aí, tipo assim, né? Eita, pô Então, pera aí Não se mexe, não Tipo É um procedimento errado Policialmente falando, entendeu? Dentro da doutrina Policialmente Por que eu falei policialmente, mano? Por que eu falei doutrina? Dentro da doutrina policial Seria um procedimento errado, tá ligado? Pô, o correto é você fazer a busca pessoal Enquadrar o cara e tal, sacou? Carai Somente no ano de 2020 No estado do Paraná Foram apreendidas 5.734 armas de fogo Informações aí interessantes Sendo curiosos Caralho, mano Tutorial de como perder o oitão Eu descreveria como o oitão mais fácil da minha vida Deixa eu ver aqui Ah, eu vou tentar fazer uma coisa aqui agora, mano Vez ou outra eu vou tentar ler os comentários dos vídeos também Que a galera, geralmente, a galera faz uns comentários muito legais Seja engraçado ou umas observações interessantes Então, tipo, vou começar a tentar ler mais Com mais frequência aqui pra vocês Ele fez o certo Não colocou a vida dele nem a dos policiais em risco Aqui a gente tem um ponto positivo Que o cara tá segurando duas sacolas, né, mano? Até ele fazer um movimento de soltar sacolas Pra tentar sacar a arma e atirar nos policiais Tá bem lascado, mano Certeza que o policial assistiu aquele episódio do Chris Que o Jérôme fala Tem que andar como se estivesse com a arma machucando o quadril Ah, mano, mas eu não falei O cara tava dando as que requebrada ali na hora que ele andou, mano Vamos lá, vamos pro próximo aqui que eu selecionei também Carro de 500 mil apreendido pela polícia Canal Perdeu P.A., tá, rapaziada? Pra quem não viu aí no começo Tamo assistindo o canal Perdeu P.A. Quem não conhece ainda vai lá e se inscreve no canal dos caras Tem uns vídeos bem irados lá, mano O vídeo dos caras é bom Estourado Ô, mano Eu tô com muita saudade de dirigir, mano Eu tô com muita saudade de dirigir, mano Eu até falei com o Iorra que eu disse Só que assim Com todo respeito ao meu colega e amigo assim Irmão, o Iorra, não tá ligado? Tipo Ele tá um pouquinho fora de forma Eu também dei uma descuidada Mas eu tô em melhor forma que ele Então, tipo Não tem como botar o Iorra de patrulheiro, tá ligado? Que ele tiver que correr atrás Mano, eu tive que correr atrás igual do maluco essa semana aí, velho Na moral Eu corri pra caralho, mano Eu corri muito Só que como era muita escadaria, beco e tal Eu perdia o cara de vista às vezes Aí eu tinha que parar pra ver qual direção que ele foi Entendeu? Então, tipo Eu acabei perdendo Ele de vista num momento E aí, tipo O cara se escondeu dentro de uma casa E a gente perdeu Mas eu corri pra caralho, velho Eu vou até postar o vídeo no canal pra vocês, mano Não sei nem qual vai ser a ordem Talvez quando tiver saindo esse react aqui no canal Já vão ter até visto, tá ligado? Mas, tipo Eu tô falando isso pra vocês Porque eu conversei isso hoje com o Iorra na viatura Falei Pô, mano Tava querendo voltar a dirigir, Zé Mas, foda Cê tá, tipo Cê não tá muito à vontade pra ficar de patrulheiro, né E tal Só ele é, velho Eu não vou aguentar Tá ligado? É, tô ligado É foda Tavam perseguindo uma range rover Como a gente pôde ver, né Ah, peraí Era só um spoiler, mano Porra, vai se fuder Deram um spoilerzão, mano Porra, spoiler, velho Olha a range rover ali Olha a range rover ali É ela ali? Acelerou essa porra Pula um quebra-mola ali Ele se assustou, senhor Ele se assustou, senhor Ele se assustou Tá vazando É Vai falar que não viu Vai falar que não viu O cara tá metendo o louco com a range rover mesmo, mano Calma aí Vai sair da rua Pulsega Vai sair da rua Pulsega, mano Vai sair da rua Pulsega, mano Desce, desce, desce As viaturas lá tem GPS, as viaturas aqui tinham também, tá? A gente chamava de GeoRast, né? Acho que era GeoRast, eu acho. Um ano antes de eu entrar na polícia, tipo, eu entrei em 2013, acho que meados de 2012, sei lá. Corte de gasto, como sempre, né, e tal. O governo foi e cortou também os GeoRast das viaturas. Dizem que era massa, mandava pra ver em tempo real onde as viaturas estavam e tal. Tá bom, Pia. Fica com a cabeça aí. Eu já vi esse filme, eu se assustei só. Pelo menos aqui não falou se assustei, né? Eu só assustei. Não tem nada de errado, senhor. Tirando a parte que você deu uma acelerada e correu um pouco, tem nada de errado, né, jovem? E tá sem carteira. Não, não tem nada de errado, senhor. Porra, não deu nem graça. Tem nada de errado entre os carros aí, cara? Pode revistar, não tem nada, senhor. Vai ser um modelo meio antigo de Range Rover, né? Ou é novo? Não parece ser novo, não, é? Eu não sei. Não tem nada, pode. Tá tudo certo, senhor. Não tem nada, não tem nada. Só tô sem carteira, só isso. Tá vazando que tá sem carteira, cara? Tá maluco? Eu só tava vindo aqui. Tá maluco? Vazar assim porque tá sem carteira? Já assustei, senhor. Tá louco, e você mora onde? É novo o carro? Essa aí é 2024, essa daí? Tá louco, senhor. Pode pôr a mão nas costas. Pode pôr a mão nas costas. Mas aonde você tava? Tava com o meu cunhado ali numa festa. E o carro é de quem? É seu? Eu tava vindo pra casa. O dele deve ser, né? Tem carteira, né? Mas não tem nada errado, senhor. Só carteira, só. Eu não tenho. Pode revistar. O que você faz da vida, cara? Oi? O que você faz da vida? Eu trabalho com roupa. Meu cunhado tem marca de roupa. Eu vendo roupa. Que marca de roupa? Hum, o carro deve ser do cunhado dele, mano. Fudeu com o cunhado dele, mano. E ele mora pra lá? Ele mora eu e ele. Não arrim, hein? Não. Só se tem, senhor. Daí eu vim pra cá que eu conheço aqui, que eu não conheço muito pra cá. Conhece ou não conhece pra cá? Meu sobrinho mora aqui, na verdade. Na casa do Renatinho. Porra, cara. Mas tá tudo certinho, senhor. Não tem nada errado. Só assustei mesmo. Porra, parou muito rápido, né? Oi? Parou muito rápido. Eu achei que você ia continuar. Não, mas não tinha, porque não tem nada errado. Então não era pra nem ter começado, né? Não era pra nem ter começado, né? Não era pra nem ter começado a fuga. Oi? Eu tinha começado a fuga, né? Não, mas eu não fugi, senhor. O pai ia parar. Ai, 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 pia. Tá bom. Eu sou sim, cara. Venha aí, dá uma deloca. Não, então fala que eu não fugi. O senhor sabe que eu não fugi. Tem passagem? Não. Nada, certeza? Tem um B.O. de antigamente, quando eu tinha 15 anos. Minha ex na mulher acusou que eu estrupei, ó. Ai, isso consta. Eles abordaram a gente esses dias. Caralho, que merda. No console só tem minha carteira, deve ter 100 reais ali, nem isso. Pesado, hein, mano? Esse celular não é meu, não sei o senhor. Acho que é da namorada do amigo nosso que tá com a gente. Coloca o dedo aí. Não tem, não é meu. Nossa, o negócio anda demais, essa porra. Se ele quisesse dar a fuga, não ia pegar. Mas aí, temos um ponto também, né? Perder o P.A. Não adianta nada o carro ser bom se entre o volante e o banco estiver um bração. A luz lá, viu? Mas eu não vou. É, você não foi muito esperto, não, né? Não, mas não tem nada errado, você não sabe? Pode ver, não tem nada. Não tem passagem, não tô devendo nada. O que foi que eu pensei? Deve ter tomado uns gorózinhos também, mano. Se bem que o sintoma de embriaguez, ele não tá não, aparentemente, né, mano? Tá falando normal. Ixi, guinchou. Olha, eu não sei aqui, não sei se ele vai falar adiante, mas se tá guinchando o veículo, provavelmente ele tem alguma irregularidade administrativa, tá? Porque a fuga em si, cara, fugir com o veículo, a direção perigosa, não necessariamente gera a remoção do veículo. Tipo, vamos supor que ele pega, ele só fugiu, tal, igual aconteceu ali. Se o veículo tiver tudo ok, ele poderia acionar uma pessoa habilitada pra tirar o veículo do local, entendeu? Ou dependendo da situação, se ele falar, autorizar, o policial poderia até deixar ele devidamente estacionado lá e tal. Mas provavelmente alguma irregularidade administrativa, entendeu? Ele não ter a carteira, mas aí a falta de carteira, no caso, mano, ela é uma irregularidade quanto ao condutor do veículo. A remoção do veículo, via de regra, pra vocês entenderem de forma fácil, ela é basicamente feita quando é uma irregularidade que não pode ser sanada no local, por exemplo. A moto sem retrovisor, por que que os caras geralmente andam com retrovisor dentro da mochila quando o motoqueiro... Porque ele vai tomar a multa, mas ele vai botar o retrovisor, a regularidade é sanada no local e ele sai. Agora já, por exemplo, o cara tá sem o retrovisor lá, a moto é guinchada, mano. Porque ele não consegue sanar a irregularidade no local, entendeu? Aí a moto é apreendida pra que ele faça a regularização pra retirar ela do pátio. Tem vários tipos de restrições, né, mano? Pode ter um renajud, que é uma restrição judicial, entendeu? Pode ter uma restrição referente a pagar documento, várias coisas, mano. Antes do CCNH, todos os meses não só tinham tomadas. É, ele não fala se tinha outra regularidade administrativa, né? Mas, via de regra, como estou falando pra vocês, aqui no Espírito Santo pelo menos é assim, né, o procedimento. Talvez lá no estado deles é outro, mas aqui no Espírito Santo, falando pra vocês a minha realidade, né? Ah, é, deixa eu ver se tem um comentário aqui, peraí. Esse PM é da hora, ficou triste porque o Piá parou rápido demais. Eu percebi isso, né? Tava tipo, pô, ia dar um acompanhamentozinho, nem deu, né? Desistiu, né? Esse PM é da hora, tinha que ter mais vídeos em Jamarato Tenei todos. Foda que a galera acha que vídeo policial é tipo assim, ó. É, rapaziada, tô indo trabalhar aqui, tá? Daqui a pouco eu faço um videozinho lá pra vocês, é nóis, tamo junto, valeu, tá ligado? Mas não é assim, mano, nem todo serviço brota alguma coisa legal. É porque o Paisano, na cabeça do Paisano, né, mano? O serviço do polícia tira porrada e bomba a todo momento, tá ligado? Nem sempre a gente pega umas ocorrências assim, velho. Tipo, não é direto não, igual, mano, ruim de volante, ruim de conversa, conclusão, ruim de tudo. Parabéns a vocês pelo grande trabalho. Mas enfim, mano, eu vou ver se eu levo esse vídeo pro canal, pra levar um videozinho do Perdeu Pia lá, que vocês vivem pedindo pra eu postar. E é isso daí, ficou maneiro, ficou bom, os dois vídeos aí. Os vídeos dos caras do Perdeu Pia são muito bons, mano. Eles trabalham muito bem os caras, pelo que dá pra perceber. Energia quando tem que ser, né, é o que eu sempre falo com vocês. Ao mesmo tempo educados, quando ir... É sério quando precisa ser sério, é educado quando precisa ser educado, brinca quando precisa brincar. Mas é isso aí, tamo junto. Valeu, galera da live aí que tá acompanhando. Vou tentar jogar um RPzinho aqui agora pra vocês assistirem. E a galera que tá assistindo o vídeo no YouTube aí, mano, tamo junto. Obrigado por assistir, deixa o teu like. Se quiser assistir as lives, é só acessar lá na Twitch, na roxinha. O nome do canal é Polícia em Ação também, é facinho de achar. Tamo junto, é nóis, um abraço. E até o próximo vídeo, rapaze. Falou, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho